Mais uma gororoba de rua indiana e ele já começou botando manteiga ali, igual bota mil pra jumento. Pega os galetas ali, joga em cima de um tronco de macaúba, vai cortando ali sem pudor nenhum. A hora ele pega um dedo desse aí e bota dentro de um prato, ninguém vai nem perceber e come o dedo ali. Pega aí, dá pro outro cabo, o outro vai botando no espeto ali. Rapaz, o pessoal do segurança de trabalho deve ficar doido com esse pessoal aí, a armaria. Joga ali em cima do fogareiro, no fogo alto, quase torrando mesmo. É engraçado que os cabos trabalham de enrolado numa toalha de mesa, né? Aí virando ali, e aí ficou meio termo, o que não ficou queimado e ficou cru. Quem quiser que se vire, aquele outro lá deve dar uma dor nas costas da peste de ficar trabalhando o dia todo, nem daquele jeito ali. Hora de servir, eita porra, tá quente. Joga farinha, creme de leite. Aí agora ficou limpo, né? Limpou com o dedo, ficou limpo demais. Marra, adiciona manteiga, vai servir no outro prato ali, bota farinha de novo, creme de leite. Rapaz, esse dedo deve ser lindo. Caiu um pedaço ali, ele jogou pra dentro de novo, que não pode desperdiçar e joga manteiga. Pega, quero nada.